Abertura Foi uma das presenças também notadas ontem no Auditório Arturo Agostinho, Tiago Labreca e falamos de Aurélio Pereira, o mentor da formação do Sporting para Portugal. O inevitável Aurélio Pereira já está aqui perto de mim, ele que esteve aqui ontem e volta a marcar presença neste evento, que também vai muito ao encontro daquilo que é a sua história enquanto formador de jovens talentos. Hoje, por exemplo, temos a aplicação de Filipe Esteves, que também contribui para isso mesmo, de uma forma organizacional e de base de dados, e é por isso também que vamos falar aqui com Aurélio Pereira. Antes de mais, muito bom dia Aurélio. Estávamos aqui a falar daquela aplicação que vai ser hoje apresentada, a primeira aplicação, onde pode ser uma ajuda muito grande e que tem contribuído em parceria com o Sporting Clube Portugal e com a Academia Sporting Algo Chete. Sim, sem dúvida, vai ser uma ferramenta de trabalho importante para o clube. Não parar no tempo é a nossa obrigação e a administração teve uma ideia brilhante, porque toda a quantidade fantástica de informação que se tem que trabalhar e que se tem que registar e que tem que se conhecer, até porque o que é registado fica para a história e ensina-nos, não é? E portanto, ao fim e ao cabo, quem quer nestas coisas discutir, como é o caso no Congresso, quem quer discutir quer aprender a ensinar e isso para nós, nós temos que aprender a ensinar e estamos na casa certa. Aurélio, ontem durante o dia ouvimos vários formadores, várias escolas das melhores academias do mundo, como por exemplo a Amazia do Barcelona, a do Ajax, do Inter, ou seja, isto é uma partilha também de aprendizagens e de experiências um pouco por todo o mundo. Claro, e todos os clubes, todos os grandiosos clubes, como é o caso do Barcelona, que têm uma história na formação, e todos, o Ajax e por aí fora, todos eles fizeram o seu caminho, logicamente que são conceitos aqui e ali diferentes, porque cada um também tem a sua cultura e logicamente que formar é responsabilidade e o Sporting dentro da sua cultura, dos valores que defende, que inclusivemente até aqui foram ontem bem explícitos pelo Luís Filho, não é? Que aprendeu aqui esses valores e que registra, dizendo-lhe para o resto da vida, isso deixa-nos, porque é um produto já mais que acabado, mas deixa-nos satisfeitos porque é sinal de que todos nós, ao longo de décadas, cumprimos a nossa missão de formadores. O diretor ontem do Ajax, também dizia-nos aqui à Sporting TV, que alguma coisa estas duas academias, a do Sporting e a do Ajax, estavam a fazer bem porque colocavam o maior número de jogadores na equipa principal. Também é motivo de orgulho para si, enquanto parte desta formação do Sporting e da Academia Sporting ao Cochete, ouvir estes elogios por parte de outros clubes formadores. Ninguém fica indiferente e as pessoas, como dizia alguém, eu o vejo, eu o isso e o leio, não posso ficar indiferente. Portanto, ao colocar 10 jogadores que jogaram na final do europeu, campeões europeus, como jovens que nasceram aqui com 10, 11, 12 anos, logicamente que isto orgulha qualquer Sportingista e qualquer português. E olhar para a formação neste momento, por exemplo, os três escalões, sub-15, sub-17 e sub-19, lutam neste momento, ataque a ataque pelo título de campeões nos diferentes escalões, portanto, a saúde da Academia Sporting está bem, recomenda-se. Os campeonatos ganham-se por detalhes, e estamos a falar de formação, e muitas vezes nós ganhamos campeonatos que não pensávamos ganhar, outros, eu lembro-me que curiosamente, e como Deus é grande, isso é nós, não tivemos nenhum projeto para isso, mas quando fizemos 100 anos, nós ganhámos todos os campeonatos que se disputaram regionais e nacionais da Academia, e, portanto, no ano em que fizemos 100 anos, portanto, não haveria melhor prenda para isso, porque isso também, o ganhar é importante, não sendo a qualquer preço, porque a qualquer preço nós não conseguimos, não conseguimos modelar cérebros que saibam conviver com os insucessos num jogo, os insucessos na carreira, as pessoas têm que estar preparadas e têm que ter passado por essas situações para poderem reagir normalmente, sem ficarmos a chorar quando perdemos e a sorrir muito quando ganhamos. Muito obrigado, Aurélio Pereira, e resto de bom dia aqui neste Congresso do The Future of Football. Aurélio Pereira vai ser uma das pessoas que vai preencher as cadeiras ali do auditório, o Artur Agostinho, para mais um dia, para mais uma manhã, cheia de conferências muito interessantes, sempre a pensar no futuro.